Eu queria falar um negócio com você. A gente tava muito em dúvida. Como é que vocês vão fazer? Calma aí! Poxa, mano, tem que ser João? Não, mas eu vou. Deixa muito achar você falando isso. Fala, galera topzera! Uh! Eu sou o Gravy Kessy. Está com esse ano mais um vídeo aqui no canal. Espero que ninguém tenha me ouvido, mas aqui nessa casa toda hora todo mundo inicia vídeo. Estou aqui no AP dos Youtubers. Sempre gravo nesse cantinho, que eu me sinto mais reservado pra poder falar com vocês. Ainda mais com a drolagem. Enfim, galera, quem não é inscrito aqui no canal, tem a oportunidade de se inscrever agora. Vai ter muitos vídeos legais. A gente tá aqui no AP dos Youtubers gravando várias coisas. O pessoal com muito saudade de vocês. Eu vou gravar vários vídeos e vai ter sempre vídeos aqui. Você sabe que a galera é do AP. E eu queria conversar meio sério com vocês. Deixa eu sentar aqui no cantinho. Eu não quero conversar sério. Eu sentar pra conversar com vocês. Ó, o seguinte. Há um tempo atrás, a Maria fez algumas trollagens sobre estar grávida. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É sério mesmo? É sério. Mentira, né? Eu tô mentindo. E nisso, muita gente ficou, tipo assim, querendo que a gente tivesse um filho. No Twitter, várias pessoas mandam pra gente no Twitter, que inclusive é arroba gregory que é assim com dois livros no final. Várias pessoas ficam mandando lá, tipo... Gente, cadê o Baby Teodoro? Uma vez a Maria brincou se tivesse um filho. Tê o Baby Teodoro. E nisso, as pessoas estavam achando que a gente vai ter um filho. A gente pensou, por que não ter um filho? E convidar nossos dois amigos pra ela ser padrinho. Nossos dois amigos que a gente ajudou. Eu fui para aqui na vida dos Youtubes, que é a Carol e o Joãozinho. E ver a reação deles. A gente já fez uma trollagem falando que ia ter um filho. Porém, dessa vez, eu ouviu pra eles falar que não é trollagem. Que é verdade. Que a gente vai ter realmente um filho. E que a gente tinha que eles ser os padrinhos. Se eles aceitam. Começar a conversar com eles. E a gente já começou a falar de planejar coisas, viagens, presentes, coisas. E ver qual vai ser a reação deles. Porque eu acho que eles não vão acreditar muito. Porém, a gente vai ficar conversando com eles, trolando eles. E ver se eles aceitam. Não sei se eles não aceitam. Eu acho que eles aceitam. Ser padrinho do nosso filho. Eu não sei se nosso filho vai se chamar Noah Teodoro. É que Noah era pra ser o nome do meu filho. Ele era o nome do meu cachorro. Mas tudo bem. É isso. Vamos lá. Eles tão lá na sala comendo. Porque a gente tá na hora do almoço. Vamos ver o que vai dar. Só que antes, gente. Eu tenho que explicar pra Maria. Que eu vou fazer essa trollagem. E ver se ela topa fazer comigo também. Pra não ficar só eu fazendo trollagem. Porque eu preciso dela comigo. Pra conversar e tal. E antes a gente pode simular algumas coisas. Tipo, sabe? Ela meio ofegante, com fome. Ela tá com desejo perto dele. Alguma coisa assim. Ele tá aqui nesse quarto. Pra ter dormido a posto. Amor. 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 Tá dormindo? Olha aqui. Oi, Grela. Tô falando com você. Tô dormindo de novo? Tô com um monte de sono. Normal. Eu também tô. Eu vivo com sono. É a vida, né? Sono, fome. O tempo todo. Mas a gente mata. Deixa eu falar uma coisa pra você que eu tô pensando aqui. Eu tô gravando um vídeo. Que eu vou contar pra todo mundo que a gente vai ter um filho. Todo mundo quem? Todo mundo. Nossos amigos. Que eu tô gravando só pra eles. A ideia da trollagem é o seguinte. É a gente trollar o Joãozinho e a Karol. Falando na internet que a gente já tem um filho. Só que a gente vai ter um filho de verdade. Que a gente já trollou a galera. Só que é de verdade. Que a gente queria que eles fossem os padrinhos. E a gente queria saber se eles aceitam ser os padrinhos e tal. Porque a gente já quer anunciar tudo. Fazer um chá de bebê. Fazer umas... Uma coisa bem grande. Uma festa bem grande. E saber se eles topam. Eu quero ver se você topa lá comigo. Fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso? A gente só fala assim. Ai, a Maria tá dormindo lá no quarto. E ela aqui com a gente. E eles podem perguntar. Mas... E a Karol não me dá pra saber. Desde quando aconteceu uma coisa. Ela tá dormindo muito. Tadinha. Ela sente muito enjoa. E muita sonolência. Perguntar por quê? Eu acho que chegou a hora de vocês saberem. Nossa, muito bom. Isso mesmo. Aí deixa eles vindo aqui. Então beleza. A gente já posicionar. Eu já vou perguntar de um pouco mais. A gente falou que vamos lá. Karol. Cadê o João? Eu queria falar um negócio com você. Você sabe que a Maria também tá lá... Tá no quarto. Tá meio enjoada. E meio assim. E eu queria que você fosse lá. Falar com ela. Vai. Por quê? Não sei. Ela falou que eu vou chamar você. Eu ou a Amandinha. Só que a Maria tá muito ocupada. Então sei lá. Pode. Tá meio enjoada. É que eu ando. Cadê o João? Amor! Você acha que faz tempo? Você tá mal? Minha mãe falou que é normal. É normal, né? Vamos contar pra eles. O que você acha? Então... Eu tinha pensado naquela coisa que... Eu não vejo outra pessoa, amor. Eu acho que... É, ele já acha que... Eu acho 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 que ele vai entender também, né? Tipo assim... Não, não. Nem se você não entender. Mas é porque a gente... A gente tava pensando, pensando, pensando. E a gente chegou à conclusão de você, sabe? Você ama muito a Karol? É sério. É sério. Ah, é. Eu te amo. Enfim, é... Você viu que a gente fez uma... A Maria fez uma mostrolagem esses dias no canal dele? Tipo, de que ela ficou grávida. Ela fez duas vezes, na verdade, inclusive. É. A primeira vez, realmente, tipo assim... Nada, nada. Agora, a segunda vez, ela conta. Eu tava realmente em dúvida. Tava realmente muito em dúvida. Você tá grávida? É. Só que, tipo assim... Eu fiz a trollagem recém, sempre tensão, sabe? Com o Helio. Ah. Tipo assim... Mas eu não... Enfim, aí ele acreditou, né? Até porque a gente tava muito em dúvida. Por isso que eu... Eu não sei se você chegou à minha atualagem. Eu chorei e tudo. Tipo assim... Eu fiquei em pânico. Só que aí... Assim, era trollagem pra ele. Mas, tipo assim... Realmente, eu tô grávida, velho. Desculpa que eu tô grávida. Juro, eu tô grávida. Por isso que a Maria, tipo... Sério? Por isso que você é tão joada? Sim. É, por isso que esses dias toda ela tá meio sonolenta. Ela vem do meu quarto. Ela tá se aproximando. Tá bonitinho. Tá ótimo. É tristeza. Mas... Mas eu sei, tipo assim... Ah, ok, conta pra gente. Mas não é isso que a gente queria, exatamente. É porque a gente já tá querendo fazer um chá de bebê. Querendo fazer umas coisas. E se a gente precisava de uns padrinhos, a gente não vê outra pessoa. Eu sou uma pessoa padrinho, eu não sei vocês. Eu acho que vocês... Sério, né? Eu quero um padrinho, né? Que divertismo, né? Eu quero um padrinho que dê presente bom pra eles. Ah, tá! Estão chamando a pessoa errada? Não. Joãozinho, você tem muito dinheiro. Pô, eu vou dar muito amor e muito carinho. Não. Mas aqui, fazia um mês e meio já. Caraca. É, confundiu um mês e meio. Vamos ter um filho com os pais. Vamos ter um filho com os pais. Vamos ter um filho com os pais. Amor. Minha mãe é boa. A gente tem um mês de namoro. Porque assim, eu sou bem independente, né, amiga? E aí... Eles concordaram, né? Porque a gente tem quatro anos. Sim, a gente realmente tá feliz, sabe? Não, óbvio, eu sei. Mas eu só queria saber a reação, ué. Não, eles gostaram muito. Minha mãe tava feliz da vida. Eu acho que mãe fica mais feliz que a pessoa, sabia? Porque a mãe e o pai sempre são em ser bobo. É. Ah, é verdade. Mas tipo, vocês aceitam seus padrinhos, então? Tipo, oficiais, juros? Lógico. A gente pode falar pra todo mundo com seus padrinhos? Pô, óbvio. Mas vocês vão dizer... Como é que vocês vão fazer? Você vai falar? Ou não fala até três meses. Eu tô esperando. Eu tô esperando. Porque muita coisa pode acontecer, às vezes, com bebês, sabe? E aí, tipo, até energeticamente falando, tipo, é muito ruim. Muita gente põe coisa em cima, sabe? Sim. A gente tá pensando em fazer o chá de bebê um pouco mais pra frente. Mas a gente já tá programando tudo, porque a gente vai mudar de casa. A mãe tem problema pra uma casa nova agora. Porque eu vou beber. E a gente vai dividir a casa. A vida acontece de uma vez só, né? Aham. O pessoal vai trocar de casa e ficar bem návido. Sim, aí... E também pra saber. Também é o sexo do bebê que a gente não sabe ainda. Só que a gente precisava decidir só os padrinhos, porque a gente tava muito na dúvida. E a gente não sabia se vocês iam aceitar. Eu sei saber. Hã? Menino. Não mexe ainda. Não, vai. É menino. Não, é menino. Pelo amor de Deus. Por que, pelo amor de Deus? Joãozinho, você prefere ser padrinho de menino ou menina? Que venha com saúde, Greg. Que venha com saúde. É que eu amo... Pera. É igual pai. É igual pai. É igual pai. Ela tá de medinho. Tu prefere ser padrinho de menino ou de menina? Acho que de menina, sabia? Sério? É que você acostumou, né? Como você acha que é de menina? E você, Carol? Na verdade, eu não me importo muito com isso. Ah, é. Não sei, Carol. Não me importo, mas eu acho que sei lá. Ah, eu me importo. Eu queria muito aos meninos. Os meninos? Sim. Mas porque você é pai, eu acho que pai é legal. Eu aceito que vier, eu vou amar. Porém... Porém... E o homem que é menina. E o homem que é menina. Não, uau, uai. Tem que ter um filho pra você se dar, ele é o que você fez. É legal, entendeu? Porque pensa... Às vezes o Greg não fez algumas coisas na infância... É, eu vou fazer com ele e por ele. Tem, ele vai fazer um filho, entendeu? Às vezes não tinha condição de fazer alguma coisa por ele. Mas não tem problema. Se vier menina, a gente faz outra. Vem menino, vem menina, vem menina, vem menina. Aham. A gente pode ter sete. Eu acho sete que isso é bom. É, né? Tá bom. Mas eles vão querer ser padrinho do sete? Não, não. Calma aí. Não? A gente vai ser padrinho do primogênico. Sim. Tá, perfeito. Então a gente aí. Então a gente já tá pensando nos presentes. E vocês acham mesmo que o nome tem que ser João? Fala. Então, a gente tava pensando nos presentes. Vocês acham mesmo que o nome tem que ser João? Não, acho que isso é que eu adoro. Eu adoro. Mas se for menino, a gente pode dar homenagem a Carol. O que você acha, Carol? Ah, legal. E se for menino, o João não? Mas olha o presente que a gente quer que ele dê pro nosso filho. Fala o presente que a gente quer que ele dê pro nosso filho. Fala você, fala você. Não, fala você. É, é um presente que ele. Fala você. Fala. Pode falar. Amor, que tem vergonha. Fala você, que eu fico vergonha. Tudo bem, vou falar. Tem uma roupinha de neném sendo vendida na Gucci, que assim... É a cara dele, porra. Não, não. Juro por exemplo. Essa é a unissex. Juro. Não. Ela é unissex. Ela é unissex. Só tem quatro edições no mundo dessa roupa. Só quatro. Só quatro. A gente queria muito. A gente não consegue ver outro padrinho que teria condição financeira de dar isso pra ele. Eu acho que ele merece. Tem quatro no mundo, mas o José já tá usando o outro. Amores com os outros. O outro. O José. Sabe o José? Não sei. Já tá com uma. Não tá. Gente, vocês vão sair em todos os sites. Vocês vão ser tipo uns poncios da vida. Vão dar presente. Tem que querer bolsar. Tem que querer bolsar. Tem que querer bolsar um dinheirinho de... Vão falar? Valor? Quanto? 250 mil. O quê? João, você ganhou um arsinho mesmo no YouTube, João. Eu não entendi o quê? Reais, João. Pra roupinha do PT. Pra roupinha do PT. A gente compra. A gente não quer que parece que a gente é interesseiro. Não é isso. É só porque a gente acha que é uma criança que merece. Eu acho também. É trilagem, né gente? A gente já tá lá na cara. A gente já tá não percebendo. A gente vai falar da roupa. A garota foi que você não percebia. Mas eu acabei de falar. Eles tão zoando. A gente não é possível. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Ficou meu grau. Fica tudo torto. Eu tô achando que você tá grávida até agora. Tô achando que você tá zoando da roupa. Eu achei que vocês tavam zoando da roupa. Não, mãe. Eu tô grávida não. Eu achei tipo assim. Eu tô grávida pra fazer uma zoeira. Ai, meu Deus. Tá grávida? Não. É, gente. Então tá muito tempo. É preciso comer de alguém. Eu não senti. Amor, ficou que tá gorda. Não, eu senti um pezinho. É, eu já falei. Um mês sem meu limpo. Amor, vai. Tá atrasado. Tá atrasada. Vai que tá aí. Tem um pezinho. É sério. Eu falei assim. Tinha até um negócio. Bebê gravando. Gente, é mentira. Não tô grávida, então. Pelo amor de Deus. Mano, eu juro. Eu tô tudo zoando, né? Óbvio que é zoeira. Mas... Mas... Mas de verdade, se eu tivesse um filho... Quantos padrinhos que o filho pode ter? Ó, tem como ter de batismo, de crisma. Depende. Se ele for... A gente deixa ser o padrinhos do YouTube que dá presente. Tá bom? Amor do padrinho. Não precisa ser Gucci. Pode ser uma... Pede seu padrinho. É isso. Por isso que a gente ia colocar vocês. Droga. Então, galera. O vídeo foi esse. Eu tive um probleminha aí. Eu continuei gravando de outra câmera, mas deu um problema. Mas o vídeo tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreva. É isso. Unidos vamos além. Tamo junto. Tipo. Tipo. Tipo.